. 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 Pelo canal, compartilha. Isso aí. Faltando mais nada agora? Não. Só mais uma vitória agora. Tá faltando um pouquinho, né? Daqui a mais ou menos, são oito da noite, dá até nove, volta aí vinte e cinco horas. Isso aí. Isso aí. Alô, então, Francisco. Quer agradecer o patrocinador? Quero, quero agradecer o Sandro Pedro Moral, o Leandro Rangel, o pessoal lá da Multicelular, o pessoal da... Todas as pessoas, meus alunos do Muay Thai que me ajudaram muito a treinar, entendeu? Não precisava, mas ficaram lá tomando porrada lá, minha lá. Muito obrigado a eles. Tudo bom. Penguei também, sete balas. Ah, Penguei. Sete balas agora... Sete balas é lutar, machucou lá, tá? Com o cocair machucado. Rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento lá no treino. Coisa boba, mas... Entendeu? Eu tava treinando muito, ficou muito triste, mas tá tranquilo. O Magu, eu substituí ele. O Magu também é muito profissional, muito treinado e muito deficiado. Beleza, então, cara. Obrigadão por ter falado com a gente aqui. Boa sorte amanhã, hein? Vamos estar acompanhando todo mundo ao vivo aí no canal Combate, pessoal. Tchau, tchau, tchau. E aí